O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar de policial militar acusado do homicídio qualificado de sete trabalhadores rurais em Crisópolis, no interior da Bahia. Preso há mais de dois anos sem julgamento, o militar teve o pedido de habeas corpus negado por unanimidade pelo colegiado. Na tentativa de provar a ilegalidade na prisão do policial, a defesa recorreu do entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou o habeas corpus do acusado por considerar que o crime cometido por ele foi grave e chegou até a chocar a sociedade. No processo, a defesa argumentou que a fundamentação apontada pelo Tribunal de Justiça do Estado é insuficiente para manter o policial preso por maior tempo do que o previsto em lei. O Superior Tribunal de Justiça também negou o habeas corpus. O relator desembargador convocado, Campos Marques, considerou que a prisão do policial está baseada no fato de se tratar de uma pessoa perigosa que cometeu um crime grave. Quanto à alegação de que o PM está na cadeia há mais tempo do que deveria, o desembargador ressaltou que existe decisão de pronúncia pelo juiz da vara criminal de Olinda. De acordo com a súmula 21 do STJ, quando o réu é pronunciado, não há que se questionar constrangimento ilegal por excesso de prazo.